Meu Limão Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Outra vez Esquindo lá 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 Que tranquilidade Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Todo mundo e agora? Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé Meu pé Meu pé Meu pé Meu pé Meu jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Outra vez Esquindo lê Deixa comigo Meu limão, meu limoeiro Meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez esquindolelei Outra vez esquindolelei Meu limão, meu pé de jacaranda Uma vez esquindolelei Outra vez esquindolelei Olhos, deixa cair La 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 Obrigado.